Eu acho que esse movimento, ele não me surpreende, ele certamente preocupa o prefeito Ricardo Nunes, até porque eu já estou sabendo de pelo menos um deputado federal do MDB e um suplente que chegou a assumir vaga do Podemos e tal, vaga também de deputado federal, que apoiam o Pablo Marçal. Agora veja, hoje, por exemplo, eu vi mais um vídeo do Pablo Marçal, ele conversando lá com, enfim, um entrevistador, ele dizendo, com toda a tranquilidade do mundo, que ele já tentou ressuscitar uns botes, ele não conseguiu, mas ele vai continuar tentando. Disse também que ele, é verdade, você está rindo, mas é verdade, que de fato ele não conseguiu fazer aquela mulher que saiu da cadeira de rodas andar, mas ele já tinha feito outras tentativas e que ele não vai existir, ele vai continuar tentando. Deus pai. Então, vejam bem o nível. Excesso de entusiasmo. Vejam bem o nível, pois é, o nível é esse. Eu acho o seguinte, na França, eu uso sempre a França, porque lá acontecem algumas coisas que aqui, de certa forma, involuntariamente ou não, elas são copiadas. Houve um momento em que a esquerda não tinha candidato no segundo turno. Era alguém da direita tradicional contra alguém da extrema direita. A esquerda descarregou nesse candidato da esquerda tradicional, ou lá, enfim, o presidente Chirac, que acabou vencendo o pai da Marina Le Pen com mais de 80% dos votos. Nessa última eleição na França agora, havia lá o risco sério de que a extrema direita vencesse a eleição parlamentar. Então, houve também um acordo entre os centristas, os esquerdistas e a direita moderada para combater esse grupo à extrema. Eles acabaram ganhando. Então, veja, eu não consigo entender honestamente como é que alguns setores, eles abraçam esse extremismo charlatanesco aí com a maior tranquilidade do mundo. Então, eu acho que, assim, eu aguardo boas respostas por parte do eleitor de São Paulo. Respostas melhores do que aquelas que alguns políticos estão dando. Respostas melhores do que aquelas que alguns políticos estão dando.